Mais uma vez te apercebes que a vida é uma batalha, uma luta muito dura É ela que não para mesmo, tentes fugir, não te podes esconder Só te podes decidir, só te podes escolher Se realmente queres vencer este desafio injusto Trabalhar para conquistar este mundo a todo custo Se realmente queres vencer este desafio injusto Trabalhar para conquistar este mundo a todo custo Tens de preparar a mente para enfrentar a dor Vais sentir mais vibrações, tens de engolir a dor Vais sentir-te baralhar no limite desgastado Mas ao ver que tens alguém que estará sempre ao teu lado Sentirás de novo a força, a energia e confiança Mostrarás a toda a gente quem é que faz a mudança Mas se realmente queres vencer este desafio injusto Trabalhar para conquistar este mundo a todo custo E se não sentes estes ritmos, estas vibrações É que não alcançaste o mesmo nível de ilusões como eu o sinto É difícil descremir se te deixas envolver És capaz de sentir-nos sons Estas melodias vivem cá dentro de mim Estão comigo noite e dia sempre ativos Sem receios de atacar mais um momento, meu amigo Se estás pronto, vamos lá Não iremos desistir, continuar Sempre prontos estaremos a mostrar Esta força que nos move cá por dentro A energia está conosco há tanto tempo Mais uma vez te apercebeste que a vida é uma batalha É uma luta muito dura É algo que não para mesmo Tentes fugir, não te podes esconder Só te podes decidir, só te podes escolher Já descobriste Tens o poder de mudar tudo Ser rei e Deus, controlar o mundo Podes ser algo grandioso, o que quiseres Mudar o presente, o passado, o futuro, tudo o que é Mas cuidado, também podes perder tudo Com a tentação da fama, do dinheiro Podes bater no fundo Só estou aqui, meu amigo Para te alertar mais uma vez Se queres vencer, dá um passo cada vez Dá um passo cada vez Se realmente queres vencer este desafio justo Trabalhar para conquistar este mundo a todo o posto Trabalhar para conquistar este mundo a todo o posto Trabalhar para conquistar este mundo a todo o posto Legenda Adriana Zanotto